MÚSICA É! Ela é uma chica, não é? Ela é feita. A cor marinha tem coronavristis, ela acha que tem sangue? Ah, tem que tem sangue feita, não é? E aí já vem? Ah, eu acho que a senhora é que tem sangue? Ah, diga, eu vou deixar sangue, ela já já fala. E aí já vem E aí foda-se? Isso te ire, é Rar. Eu sou초, quando a gente vai avitar Eu entendi A gente se orienta ao redor, eu vou dar uma dose preventiva. Eu vou dar uma Was 짜증? Então, eu falo sai A Rúvina Vá danó A Rúvina Vá danó A Rúvina Vá danó A Rúví Koeván I Piaram Uangá Sa Sáritana Nó Sa Roma Imbávano E a Rúvina Vá danó Ata tinga kuwa mtonda tak baba Turem tzara saadi mazaba Komo mangiri pete kankila nohaba Saso mateti kia msavu mundi tana Na cheki na urube, efa marum lavune Tandre machika chota tanco vide Mahanta na patabe, efa marum natine Poro na virishavokwa, chusange Anovivata no, anovinyafa no Anovi kuanibyala muna no Sasarita na no, saronga imbava no Ya uva nami korona no Arete manduza a corona virish Chikuranga nata chafaten amish Elankele nga tuk nato emeta kya Azamafam tous na konfam petaka Aramfe Petra fazatou mapamalo Falou atika yara andresho nfavalo Tiazatou aluwa mifanretana Pazengi ato tika nrubu kanfi avana Keblana tika jabri fukunulu Namvina no yu namba anvulu Satia fa ingnarek fatifulu Koronavrisa abakutena mamunu Ano kuwa simi tumikuwa kanrek mafanafana Mandiana lopital malakfa azam ya ngahanga Iskua famisa ra ile entena Maulareka ntangfu mizahiza mtsena Aruvi vatano, aruvi niafano Agobi kuwa ni dya na muna no Sasa ni dana no Sarova imbava no Yaruvanami korona Pazengi ato tika tulumarku na petra gifanzakana 910, 913 metka iskua mi lafangampanga zavanga Sasa ni sapa kwe Mbaulareka ntangfu mtsena Yala tseka mandoranda ek mbanga kampani Mbaulareka korona Eh 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 korona Sasamsabobu ntangana Mbaulareka ntangfu mtsena Mbaulareka korona Eh 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 korona Atati ngakotak mbanga no Mbaulareka ntangfu mtsena Aruvi vatano, aruvi niafano Agobi kuwa ni dya na muna no Sasa ni dana no Sarova imbava no Yaruvanami korona Aruvi vatano, aruvi niafano Agobi kuwa ni dya na muna no Sasani dana no Sarova imbava no Yaruvanami korona Mati kweko Aruvi vatano, aruvi niafano Parye ti ti yad Ai tu in ko la bliis Parye ti ni ma kate Aruvi vatano, aruvi niafano Obrigado.